Estamos iniciando mais um jornal cheio de boas notícias do mundo inteiro com os correspondentes internacionais da Sacra Tour. Centro São Lourenço, no Vaticano, está aberto para receber jovens do mundo inteiro. Padre Wagner encontra brasileira no aeroporto de Amsterdã e consegue furo de reportagens sobre a situação da Suécia. Corpus Christi é celebrado com muita fé e devoção dentro do Santo Sepulcro da mesma forma que foi aí, na sua comunidade. Está no ar o Jornal do Peregrino. Você sabia que dentro do Vaticano existe um espaço exclusivo para os jovens onde eles podem rezar, estudar e viver experiências com jovens do mundo inteiro. E ainda mais, quem cuida de tudo isso são jovens aqui do Brasil. E diretamente lá do Centro São Lourenço, no Vaticano, vamos saber como funciona esse espaço. Ah, e repara durante a reportagem que você vai ver uma cruz no fundo. Essa é a cruz da Jornada Mundial da Juventude. Olá, eu me chamo Wallace, eu sou membro da Comunidade Católica Xalão e eu sou missionário aqui em Roma. Bem, eu estou, nós estamos aqui no Centro São Lourenço, que é um lugar, uma igreja que São João Paulo II entregou, deu como presente aos jovens no ano de 1983. E ali atrás, como vocês podem ver, é a primeira cruz da Jornada Mundial da Juventude. Esse lugar é um lugar onde nós fazemos tantas atividades, seja acolhida, mas também atividades junto com os jovens. Missa, adoração, grupo de jovens e tudo mais. Mas fazemos muitas atividades, em especial para os jovens. Olá, eu me chamo Sarah, eu trabalho aqui, eu sou da Aliança Xalão e trabalho na colina da excepção do Centro São Lourenço. E aqui o centro está vivo, mesmo com a pandemia, continua tendo todos os dias adoração, missa, e, assim, momentos de oração que as pessoas podem vir, rezar com a cruz da JMJ, sentar aqui na igreja. Então, mesmo online, mesmo com a atenção das distâncias de segurança, né, continuamos acolhendo as pessoas e rezando juntos. Lembra do jornal passado, onde o Padre Wagner falava da abertura de Loreto? Estamos diante do Santuário da Santa Casa de Loreto. A cidade, esse ano, comemora o centenário da declaração da Virgem de Loreto como padroeira da aeronáutica e dos viajadores de avião. Ele está retornando para o Brasil e fez escala em Amsterdã. Vamos saber nessa reportagem como estão funcionando os aeroportos, o que está aberto e o que não, e onde podemos gastar o nosso rico dinheirinho no Dutch Free. Olá, estou no aeroporto de Amsterdã. Estou vindo do aeroporto de Filmitino, de Roma, e indo para o Brasil. Os aeroportos, nesse período de pandemia, estão trabalhando com menos movimento. O aeroporto de Roma estava bem vazio, as lojas fechadas, estavam funcionando bares e restaurantes. Aqui em Amsterdã tem um pouco mais de movimento, tem muito mais gente. As lojas estão abertas, mas ainda estão os bares e os bares estão fechados aqui nessa região onde nós estamos esperando o voo. Então, pouco a pouco, as coisas estão se normalizando, mas ainda com bastante restrições. Obrigatório o uso de máscara, obrigatório manter a distância de um metro das pessoas, mas eu acho que daqui a algum tempo a Europa toda já vai estar mais normalizada para essa questão da pandemia. E não para por aí. Além disso, o padre encontrou uma brasileira residente na Suécia que conta com exclusividade para nós como vai a Suécia nesse momento de abertura dos países europeus. Fala sério, isso sim que é correspondente. Além de gravar uma matéria dentro do aeroporto, ainda encontra mais informação para nós. Isso sim que é amigo. Estou vindo da Suécia. A Suécia não está tendo problema com quarentena. Está tudo normalizado, a economia está tudo normal. Só tive algumas restrições ao embarcar. Teve que usar a máscara, diminuiu a frota de voos. Estão tudo, tudo realmente bem tranquilo, tudo correndo tranquilo. E quanto à economia, está realmente tudo bem normal. A reportagem desta semana diretamente de Israel está simplesmente emocionante. Voltar a ver as pessoas entrando no Santo Sepulcro é único. Como se essas pessoas que estão lá estivessem celebrando o Corpus Christi e nos representando. E pelo visto, eles sentem a mesma coisa. Estamos saindo lentamente e progressivamente de um período bastante longo em que a tensão sacrossanta, a vida, era a prioridade. Agora temos que voltar a um certo equilíbrio. Tendo em mente que não somos feitos apenas da vida biológica, mas também de afetos, de relacionamentos, de amor. Tudo isso faz parte da vida. E a Eucaristia também é isso. Também nutre esses aspectos de nossa vida que são essenciais para nós. Esse aspecto da nossa vida é essencial. A procissão de Corpus Christi aqui em Jerusalém dá três voltas ao redor do Santo Sepulcro, no lugar da ressurreição, para fazer memória das palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Foram dois dias para celebrar a solenidade de Corpus Christi em Jerusalém. O gesto de Dom Pizzabala com a procissão do Santíssimo Sacramento, três vezes ao redor da edícula do Santo Sepulcro, foi o último de uma série de celebrações que, conforme a tradição, começaram na tarde anterior e continuaram com a sugestiva oração presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, fixada meia hora depois da meia-noite. Finalmente, de manhã, a missa em frente à edícula. Na Eucaristia, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Este é o mistério. E no Santo Sepulcro, estamos no lugar onde a morte e a ressurreição de Cristo aconteceram. Aqui celebramos no local em que o mistério aconteceu. Fazer a procissão andando três vezes ao redor da edícula tem um significado simbólico. Três é um número simbólico, bíblico, para reiterar essa profunda unidade entre lugar e mistério. Os fiéis voltaram a frequentar a Basílica após um longo período a portas fechadas. À espera dos peregrinos, ainda impossibilitados de viajar, participaram das celebrações, principalmente religiosos que vivem no país. Foi um período difícil. Muitos queriam vir no Santo Sepulcro, mas não era possível. É a primeira vez que venho para uma celebração grande. Sinto-me em débito com todos aqueles que não podem vir aqui. Não apenas neste lugar santo, mas em toda a Terra Santa. Nesta festa de Corpus Christi, em particular, poder voltar a encontrar um número maior de pessoas também é uma boa notícia para a comunidade franciscana do Sepulcro, que como vem acontecendo há séculos, continuou dentro dos aposentos localizados na Basílica durante a pandemia. Praticamente três meses em que as pessoas que conseguiram entrar foram pouquíssimas. E aos poucos, ver nossos confrades, seminaristas, religiosos, nossos paroquianos, etc., nos alegra. Também nós, ao ver um pouco mais de luz, tomar um pouco de sol, poder sair um pouco, obviamente, com todas as restrições e precauções necessárias, permitiu que esses momentos ou aquelas semanas ficassem apenas nas notícias. Produzindo, todavia, em nós, um motivo de esperança e de ação de graças. Porque a vida continua. Depois das trevas, vem a luz. Após enfermidades, saúde. Após a morte, ressurreição. Lurdinha Nunes, da revista Terra Santa de Jerusalém, para a agência Sacra Tour. Obrigada por nos acompanhar. Semana que vem, tem mais. Acompanhe as mídias da Sacra Tour e continue recebendo informações do seu destino dos sonhos. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti